Vídeos do canal, é hoje São Paulo e Goiás, mas também muita notícia do mercado da bola. Não são boas notícias não, mas vambora para o vídeo. É, assim né, em termos de suspensão e contusão, não tem problema com o time titular do Zubiodia. Tem a questão do desgaste, né? Sim. Porque o São Paulo jogou no sábado à noite, a gente vem batendo nessa tecla, o jogo foi marcado para terça-feira, e pela primeira vez em muito tempo, uma das primeiras vezes, o Zubiodia não esboçou o time titular no treino da véspera, porque não tinha condição, quem jogou até o fim em Fortaleza, quem vinha jogando, tipo, quase todas as partidas, Alan Franco, Luiz Gustavo, essa turma aí não treinou, não teve um apronto com o time. É verdade que esse time, se for o time que vinha jogando todas as partidas, é um time que já está entrosado, né? Começando pelo Rafael e terminando pelo Ferreirinha, mas não teve tempo para ter treino por uma eventual mudança, por exemplo. Então deve ser aquele time que a gente já vem, que o torcedor meio que decorou, né, nos últimos tempos, depois da saída do Alisson, com o Bobadilha no lugar do Alisson. Essa falta de treino. O movimento da direção do São Paulo nessas questões de arbitragem, intervalo de jogos, parece que os caras estão hibernando, cara. É um momento crucial da temporada, né? Então o São Paulo já vinha muito devagar na janela, foi um dos times que menos contratou, só trouxe o Marcos Antônio, que agora está à disposição, e tinha alinhavado alguns reforços, um zagueiro, um outro, um primeiro volante e tudo mais, e talvez o lateral esquerdo, né? Enquanto a galera, é só um toque que eu dou para a galera, fica querendo expulsar jogadores do São Paulo, ah, esse aqui não presta, tal. Você faz isso se você consegue contratar gente para o lugar, senão você vai ficar sem jogador, né? Acho que é o caso mais específico é o do Wellington, né? Porque o São Paulo, lateral esquerdo, o Alexandre não vem, não tem outro. São Paulo recusa a proposta para liberar o Wellington antes, porque não tem outro lateral na mira. Então é o Wellington e ainda bem que tem o Wellington, senão não tem o lateral para jogar. Agora ele é que elas vão para o céu, porque se não tem ele, não tem outro. É o Patrick lá, que é o menino da base. Exatamente. Porque não tem Alexandre, não tem ninguém. É assim que é o negócio. Fala. É isso, não, exato. E aí os outros que estariam encaminhados, já não é bem assim, que o Lemos, que parecesse uma negociação simples, o cara está descartado no Atlético, é quinta opção, o Uruguaio ia ser contratado por impresso, o São Paulo tinha se entendido com o Galo, mas aí o jogador só aceita sair se o Galo zerar as pendências que tem com ele. O Galo vai empurrar para o São Paulo, o São Paulo não, né? Tipo, não tem nada a ver com isso. E aí o Uruguaio travou, e o São Paulo já vai, busca outra opção para a zaga, para o lugar do Diego Costa. Então o Lemos do Uruguaio não deve vir mais. E o Paul Fernandes, que era outro, que era fechado, está próximo, é só chegar e tal, também enroscou. Estou lendo aqui no Olé, o presidente lá, o representante do Olé lá, falando que o cara vai ficar até o fim do ano. Que a posição da diretoria é essa, não vai liberar o cara até o fim do ano. Queria que ele ficasse, inclusive, mas que não vai liberar até o fim do ano. Mais ou menos como é, Linton. É isso. Ainda bem que você fez a comparação. O cara é titular absoluto do Boca. Certo? Ele vai jogar daqui a pouco o Boca com o Cruzeiro, na Sul-Americana. Ele não quer renovar mais tempo. Já pode assinar um pré-contrato. A informação é que ele já alinhavou o pré-contrato com o São Paulo. Mas os caras não. O São Paulo, no caso do Paul Fernandes, é o Southampton. É o Southampton. Exato. Os caras vão querer utilizar o Paul Fernandes até o último dia, porque o Boca precisa do jogador nesse momento. Ah, se for o Galopo, se for a compensação financeira, aí é uma outra história. Mas, por enquanto, ele não vai sair agora para jogar contra o Nacional de Montevideo, por exemplo, que era a intenção do São Paulo. Pouco provável que isso aconteça. Então, assim, na verdade, o Paul Fernandes, não é que a coisa não avançou. ela já tinha esse entrave no interesse do São Paulo, desde o início do interesse do São Paulo. Fato é que o São Paulo mirou em tudo, não acertou em nenhum. Só no Marcos Antônio. Esse sim, o São Paulo trouxe e tal. Que pode ser um ótimo jogador, pode ser excelente, pode mudar o jeito do São Paulo. Espero que isso aconteça. Mas, se você olhar a posição, talvez fosse a posição que menos o São Paulo precisasse, assim, loucamente. O outro jogador que era só chegar, que é diferente do Marcos Antônio, era o Thiago Mendes. Antes do Paul Fernandes. E hoje, nessa segunda-feira, o Paulo Pitombeira, que foi o empresário Thiago Mendes, que bolou essa situação. Levou o Thiago Mendes no CT, botou a camisa do São Paulo no Thiago Mendes, na mulher do Thiago Mendes. Levou os dois para assistir o jogo contra o Corinthians. Falou, deixa comigo que eu consigo a liberação. Foi hoje, foi na segunda-feira no CT, falar com os dirigentes do São Paulo, tratar, tentando ainda uma liberação. O Thiago Mendes está lá na pré-temporada, foi expulso na pré-temporada. Eu acompanho e sinto o termômetro pela mulher do Thiago Mendes. A mulher do Thiago Mendes voltou para o Brasil para pegar os filhos e voltou para catar com os filhos. Botou as coisas no apartamento de Alphaville, a casa de Alphaville para vender e tal. A esperança dela ficar no Brasil, e ela estava implorando para isso, estava evaporando. Então, eu também não acredito na... E aí, o Thiago Mendes pode assinar contrato daqui a quatro meses. É a mesma situação do povo financeiro. O povo precisa de um rolante experiente agora. Hoje, não é exatamente. Não em janeiro de 25, nem em julho de 25. Mas sabe onde que eu acho que poderiam especular, né? É muito... Assim, especulações, claro. Ninguém está falando nada que é fechado, confirmado. Mas, assim, caso role algum tipo de patrocínio, eu acho que poderia ser Naming Lights do CT, porque já falaram sobre isso, que tentariam, né? Entenderam que o CT de Cotia pode ser um lugar para sediar shows. Teve o clipe, o show do Luan Santana, alguma coisa assim. E acho que foi uma boa sacada, tá? Só para fazer um rápido registro. Acho que foi uma boa sacada. Forma de ganhar dinheiro, tá certo. É, não prejudica lá o dia a dia, né? De ninguém. Tem essa possibilidade de um projeto que estaria sendo falado já há algum tempo, de reforma do Morumbi, com a WTorre e tudo. Então, tem essa parte da captação de investidores. Poderia ser também, porque, às vezes, numa conversa ali de... interna ali, de repente alguém fala assim, ó, a WTorre está captando os 400 milhões para as obras do Morumbi. Aí, do jeito que vai o telefone sem fio, de repente chega assim, ó... Patrocínio, é. É, e aí, às vezes, não é patrocínio. Às vezes, é isso aí. Ou, sei lá, são 400 milhões de compensação pelo período que vai ficar inutilizado o Morumbi por conta da reforma. Pode ter tudo isso, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, sei lá, eu espero com muita calma, muito pé no chão, sem pressa nenhuma de ter certeza sobre as coisas. Vamos aguardar os desenrolares sobre esse patrocínio. e, eu nem sei, nem tinha visto valores, né? Mas se for o maior patrocínio da história, eu torço muito que o Leandro tenha essa informação mais do que correta, porque grana é o que mais precisa do São Paulo, né? Enquanto o São Paulo não tratar o Brasileirão como tem que se tratar, vai chegar nesse momento da frente tripla, e o São Paulo vai jogar o Brasileirão só para cumprir tabela. Não é coincidência. E o São Paulo... Por que que o São Paulo... Ah, mas isso pode comprometer a Copa. Mas é óbvio. Por que você faz... É óbvio. Dessa vez, esse jogo com o Goiás é um risco. Não vou falar nada. E o Goiás adiou o seu jogo da Série B. O único... É uma piada, né, cara? É uma piada. Isso eu estou falando. O Goiás não jogou no final de semana contra o Amazonas na Série B e vai fresquinho para o jogo contra o São Paulo. O São Paulo frente tripla, o São Paulo pode até continuar na frente tripla se superar o Goiás e se superar o Nacional na Libertadores. Mas o brasileiro é aquilo. Eu acho que um clube do investimento, do elenco do São Paulo tem que sempre, mesmo priorizando Copas, tem que estar na zona de classificação da Libertadores para o ano seguinte no Campeonato Nacional. Se não, pode ficar sem nada. O ano passado ele não ficou sem nada porque ganhou a Copa do Brasil. vai ganhar de novo? Não sei. Vai superar o Goiás? Então chegou nesse momento da temporada. O Zubildia está acabando de chegar. Não é ele que vai chegar lá e eu tenho que jogar quarta contra o Goiás. Mas ele já falou sobre isso? Já falou. Sobre o intervalo entre os jogos, sobre as questões, etc e tal. E aí, essa situação, veremos a partir do jogo com o Goiás qual é a estratégia nos outros jogos do Brasil. Se ele vai começar a tirar mais gente ainda dos jogos do Brasileiro durante os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Luciano já está tirado porque fez o favor de tomar um cartão no banco. É, e aí eu não sei qual o sentimento de vocês, mas eu fico muito revoltado com uma atitude dessa. O meu é de revolta. É uma situação inacreditável, Júlio. Eu acho. Acho que é inacreditável. É inacreditável. O cara está no banco, está sendo poupado, não sei o que, o cara vai e pumba, toma um cartão, não joga contra o Flamengo no fim de semana, que enfim, é um jogo importante. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Morumbis. Que também forçou cartões no jogo contra o Atlético-Guanianense. É, é, sim, mas... Não sei se vocês viram. Eu vi, mas é o que o Massa falou, são situações um pouco diferentes. O Flamengo vai pegar o Palmeiras amanhã, na quarta-feira. É. Aí ele poupa o Pedro. O Flamengo é líder do campeonato com jogo a menos. Sim, é o que o Massa falou. O São Paulo não tem mais nada para negociar, você pode negociar. Lá em cima você consegue olhar melhor. O São Paulo não tem isso. E eu nunca vou entender o cara tomar um cara que toma cartão todo jogo, tomar o cartão no banco. Eu já não entendo tomar cartão no banco. Ainda mais estando pendurado. No jogo de hoje, São Paulo vai com força máxima contra o Goiás. Mais de 33 mil ingressos vendidos. Expectativa aí para algo em torno de 45 mil ingressos para o jogo de hoje às 8 da noite no Morumbis. Jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. E aí você vê os absurdos, né? O Goiás pede para postergar o jogo para se preparar melhor para o jogo contra o São Paulo. O São Paulo tem que ficar três dias antes. é a direteria do São Paulo aí como sempre deixando a desejar. Vamos ver. Fisicamente o Goiás vai estar melhor. Vai fechar a casinha, lógico, aproveitar qualquer oportunidade para poder fazer um golzinho. São Paulo vai ter que, como sempre, criar oportunidade, principalmente saber aproveitar as oportunidades e se possível matar o jogo. Só isso tudo. O São Paulo vai com força máxima. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Edton. Luiz, Gustavo, Bobadiga, Luciano, Lucas, Caleri e Ferreirinha. Defecto ativo aí que também a gente possa ver o Marcos Antônio estreando. É isso mesmo. Então, assim, vamos ver. Vamos ver o que vai pintar aí no jogo de hoje. Vídeo que as notícias a nível de mercado da bola não são bons. O Maurício Lemos e o São Paulo existiu do zagueiro. O zagueiro queria um valor superior ao que o São Paulo desejava pagar. Sem contar que o Atlético Mineiro também tem o que parece dívidas com o jogador. Então, conclusão, entre os clubes estava tudo certo, o jogador deu para trás. Azaro Degui, o São Paulo que corre atrás agora de outra opção. E que, na verdade, hoje é a quinta opção segundo o Arnaldo no Atlético Mineiro. Então, bom, é assim que você vê se o jogador vale a pena jogar no seu clube, né? Aí lá falando de mercado da bola, a gente tem também a questão do Thiago Mendes aí que não é nada animadora, né? O empresário do jogador passou lá no Cidade do São Paulo, mas o Arnaldo também já colocou que a esposa do jogador já voltou para o Brasil, pegou os figos e já voltou para o Catar, já está passando a casa vendeu para o São Paulo. Quer dizer, conclusão, deu ruim, né? Deu ruim, os caras não vão liberar o jogador. Se a gente quiser ver o Thiago Mendes e o São Paulo só no meio do ano que vem, né? Que delícia, que beleza. Né? Negociações que eu dizia estar aí 99% acertado e que o São Paulo e a nível de, digamos, São Paulo e Atlético acertados, a nível de Thiago Mendes e o São Paulo jogador, pois bem, faltava um elo, né? Dentro do tripé de uma negociação e pelo jeito aí duas que não deram certo, o Paul Fernandes é outro, o São Paulo parece que tem tudo acertado com o jogador, mas o jogador só deve vir ao fim do seu contrato em janeiro de 2025. Quer dizer, a gente precisa de jogador pra hoje, mas ter jogador pra amanhã não tem jogador e ter jogador é até pra depois de amanhã se fosse pensar o Thiago Mendes meio de 2025. É piada, né? Tem que cobrar, tem que cobrar, essa direção tem que ser cobrada. É muito mog a nível de cobrar arbitragem, cobrar CBF a nível de negociação, essa que é a verdade. agora na hora de vender vende rapidinho, né? E sem contar ainda que tem um Galupa que é alvo de alguns clubes argentinos que ainda pode ser vendido. Então, bom, notícias pouco animadoras, grande notícia talvez seja o retorno de Lucas hoje pro jogo contra o Goiás, jogador fundamental, importantíssimo, fez muita falta no jogo contra o Fortaleza. E a gente espera que ele possa fazer partidas como ele tem feito e possa ajudar o São Paulo no jogo de hoje contra o Goiás. É o ano que depois do Goiás tampouco tem Flamengo pro Brasileiro e Flamengo dependendo do resultado contra o Palmeiras, mas como é um jogo muito mais duro que o jogo de São Paulo contra o Goiás, deve ir com o time misto pra reserva e depois o São Paulo retorna pro jogo contra o Goiás agora em Goiânia. A gente espera que o São Paulo possa fazer um bom resultado e que o jogo da volta seja mais tranquilo, né? Mas não se enganem, será um jogo duríssimo, não é porque o Goiás está na segunda divisão que vai ser fácil, e lembrando, o Goiás teve o fim de semana ali, só pra se concentrar e ganhar contra o São Paulo. Então, assim, não vai ser moleza. Então é isso, gente. É o São Paulo aí se movimentando de maneira lenta no mercado da bola dentro de Campos do Dia preparando a equipe para o duelo da Copa do Brasil. E pra fechar, eu esqueci de uma informação importante que foi passada no vídeo e se roubou sobre o novo patrocínio. Gente, estou cansado de humor. São Paulo toda hora tem um rumor novo. A gente ficou aí falando de jogador, todo jogador aí que desistiu, que não vem, que o negócio deu pra trás. Só acredito quando aperceber um videozinho na SPFC Play ou algo que o São Paulo confirme como isso foi feito assim, assado, está confirmado o novo patrocínio. Eu acho muito difícil um novo patrocínio de 400 megis a não ser que seja algo referente a W Torre, algo referente a CT de Cotia. Na camisa hoje você não tem espaço para botar o patrocínio desse valor. Ainda que você tenha mangas, você tenha algumas partes do uniforme, mas esse valor só se for o CT da Barra Funda, CT de Cotia ou algo relacionado ao novo Morubis porque o valor é muito alto. A gente torce para que esse valor seja verídico e que o São Paulo possa explicar como esse valor vai chegar nos cofres de golores que pedem urgência, pedem socorro porque o São Paulo precisa de grana para resolver de vez esse problema de caixa, esse problema de déficit que hoje beira a próxima de 700 milhões de reais. Então é isso pessoal, eu sou o Marcelo Amazão do canal, Azorra SPFC, se você quer ficar aqui nas últimas notícias, nas novidades de São Paulo de Tchau Club, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e se inscrever nesse vídeo como eu sempre peço deixe aqui, likezão, tá ok? Saudações de dois, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Tchau! Tchau!